Fala Render People, no vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode dar um tapa nessa imagem aí pra ela ficar muito melhor Pós-produção é vida, gente, e eu vou mostrar o antes e o depois E como que a gente chegou nesse resultado, vamos lá, vamos pro vídeo Uou, vamos começar se inscrevendo aqui no canal pra não perder nenhum vídeo tutorial que eu posto aqui semanalmente, tá? Vamos lá, gente, eu quero dizer pra vocês que a pós-produção pode sim salvar um render, que às vezes está arruinado A pós-produção realmente tem o poder de fazer essa mágica, né? Às vezes você de repente olha alguma imagem lá de algum artista e fica pensando Meu Deus, como é que ele chegou em tamanho realismo? Quando na verdade, na verdade, você até já chegou muito perto de onde aquele artista chega O detalhe que está te faltando às vezes é saber dominar a pós-produção Inclusive dentro do próprio motor de renderização, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje Dentro do Corona Render a gente tem uma ferramenta poderosíssima de pós-produção E é sobre essa ferramenta que a gente vai falar aqui hoje E pra tanto, eu fiz o quê? Eu abri uma cena minha, que é até um tanto emblemática, porque ela é uma das cenas mais curtidas no meu Instagram Ela realmente foi muito compartilhada, que é essa cena aqui, ó Essa cena é de uma casa vitoriana, né? Victorian house, todos aqueles tons de rosa e tal E o que aconteceu, gente? Eu decidi simplesmente renderizar ela sem nenhum tipo de pós-produção ou ajuste do Corona E eu vou fazer na sua frente o que eu fiz pra deixar ela no resultado final, tá? Vamos lá, gente Então a primeira coisa foi que eu mandei fazer um render aqui Normalzinho, ó De 800 pixels de largura por 1000 pixels de altura, tá? Usei um HDRI nublado pra iluminar isso aqui E como a gente pode ver, a imagem não tá assim das melhores, né? Comparando com a qualidade final que a gente vai chegar nela E como é que a gente vai chegar nessa parte final? Bom, como eu disse, dentro do Corona Render mesmo A gente tem aqui essas abas, né? Light Mix, The Air History, Tats e Pós, pós-produção, tá? E nessa pós-produção é onde a gente vai mexer A gente tem aqui o Tone Mapping A gente tem o LUT A gente tem o Blue and Glare Sharpening and Blurring E o Denoise O Denoise já tá ativado, por quê? Porque eu usei o Denoise na hora de renderizar, né? Aqui em Scene E utilizei aqui um High Quality Mas isso não influencia aqui na pós-produção agora A não ser que tirou já bastante do ruído com o Denoise, né? Mas vamos lá O Tone Mapping, ele tá aqui em cima E em teoria a gente começaria a mexer nele Só que não Eu prefiro sempre começar a mexer no LUT Por quê? LUT, que é Lookup Table São pré-definições de pós-produção e coloração, brilhos e contrastes Que já vem definido com o arquivinho de LUT E é esse arquivo que eu vou carregar aqui agora E mostrar as opções todas que a gente tem disponível Que já vem direto no Corona Para a gente escolher aquela que de repente melhor Já faz um ajuste automático Para depois então a gente ir para o Tone Mapping E fazer um ajuste fino, beleza? Combinado? Vamos lá, gente Eu vou ativar o LUT aqui Simplesmente clicando aqui Você já viu uma diferença A cena ficou mais quente Mas será que é isso que eu quero? Vamos lá Quando eu ativei o LUT Ele foi lá dentro de C Programas Program Files Tá, tá, tá Dentro do Corona Ele já é a pastinha Que já vem com o Corona Você não precisa configurar nada disso E ele ligou automaticamente Esse aqui Adam MQ E a opacidade de 1 O que é essa opacidade? É a intensidade que esse LUT Vai dar em cima da cena ou não Por exemplo, se eu botar 0 É a mesma coisa que se eu ligar ou desligar Não vai dar nada Porque em 0 significa que está afetando nada E 1 significa que está afetando 100% Daquele LUT Se eu botar 0,5 Então é a metade que está afetando Primeira coisa que você tem que entender A segunda é que se você abrir aqui Você vai ver uma porrada de LUT Para você usar E se eu deixar o meu mousezinho Aqui em cima do nome Onde está agora Nesse exato momento Eu posso ou ir clicando assim Escolhendo todos eles A gente vai vendo a transformação Ou eu posso deixar o meu mouse aqui em cima E nas setinhas do teclado Para baixo eu vou descendo E daí eu vou testando Todas elas Olha só Tem umas que ficam mais lavadas Umas mais contrastadas Tem umas bem diferentes Eu vou passar quase todas aqui Só para a gente dar uma Olha só Isso aqui já ficou bem parecido Com o que eu quero chegar depois Olha só Se a gente ligar e desligar Olha a diferença Já mudou quase da água para o vinho Simplesmente aplicando um LUT Um LUT E sem fazer ajuste nenhum Vamos lá Olha só Tem outras que ficam bem mais coloridas Tem uns que parecem Uns filtros de foto mesmo Está vendo Enfim Você vai poder testar aí De acordo com a sua cena E que resultado que você quer Qualquer um Olha Tem os Golds Eles são mais quentes Tem uns que são preto e branco Olha só A cor da Chrome Tem uns bem fotográficos mesmo Esse aqui está bem legal Bastante contraste Mas vamos lá Vamos passar todos eles Só para você ver Que você tem sim Várias opções Olha só Parece que está debaixo da água Vamos lá Vamos passando até o final Pronto Chegamos no final Essa aqui É uma das que eu mais gosto De utilizar Ainda mais Porque está bem parecido Com o resultado Que eu quero chegar Aqui na minha cena Que é esse nublado Bem mais branco E tal E vamos lá É só vir até aqui O final Esse aqui Kim Amlan Graphics 03 Foi esse que eu usei Então olha só Só de desligar o LUT A gente vê Como é que estava E agora está muito mais Fotorealista Simplesmente aplicando o LUT Só que agora A gente ainda tem Alguns probleminhas Que eu considero Que a gente pode arrumar Vamos lá A primeira coisa Que a gente tem aqui No Tone Map É a exposição Que é para ficar mais claro Ou mais escuro Menos 2 Vou começar a escurecer Então está em 0 Eu acho que a gente pode Deixar em 0 O Highlight Compress O que é gente? Ele vai comprimir As cores que estão estourando Que estão lá no branco E vão trazer um pouquinho Para baixo Então olha só Por exemplo Eu acho que está tudo estourando Aqui A gente está perdendo informação Aqui está vendo E eu queria voltar Um pouco de informação Nesse céu Então é aqui No Highlight Compress Eu vou aumentando isso Está vendo como está voltando Informação? Eu vou fazer isso no zoom Para ficar mais fácil Para você ver Estava no 1 Agora no 2 3 4 5 De repente Então olha só 1 E 5 Já ficou bem Mais interessante Outra coisa Que a gente pode mudar Aqui Trazer uma cor Para cima Da imagem A gente não quer Contraste Não precisa Saturação Se eu quisesse Mais saturação 1 Vai ficar bem Vílula 1 Um pouco mais saturado Menos vírgula 1 Desaturado Que pode até ficar legal Mas eu acho que eu vou deixar No 0 mesmo Menos vírgula 0,5 Talvez um bocadinho Menos saturado Aqui Filmic Highlights Eu posso deixar 1 Ou 0 Ele meio que faz O papel do Highlight Compress Aqui Mas eu vou querer Deixar ele em 0 O Filmic Shadow É a mesma coisa Ele deixa mais contrastado Mas eu quero deixar em 0 E o Vignetting Essa vinheta aqui É realmente Aquele efeito Que a gente tem na câmera Que deixa as bordas Mais escuras Então isso eu quero sim Para deixar mais fotográfico Então aqui A vinheta 1, 2, 3 Olha só Quanto mais aumentar Mais dá o efeito É claro que eu não vou deixar ele assim Vamos lá A vinheta Estava em 0 Vamos ver agora A diferença de 0 Para 1 Para você ver Que vale a pena Adicionar isso sim Traz um ar mais realista Porque a gente está acostumado A ver isso Como um efeito De lente de câmera mesmo E a gente pode aplicar Isso aqui agora Ai, ai, ai Está salvando Essa cena está um pouco pesada Então para salvar Está demorando um pouquinho Auto Save in Progress Uma hora depois Quatro horas depois Então vamos lá gente Estava 0 Olha só as bordas 1 Ficou mais fotográfico Então os ajustes Que eu fiz aqui No Tone Mapping Vai ser isso aqui mesmo Então olha só Ligando e desligando O Tone Mapping Estava assim A gente já voltou Várias informações O LUT também Com Olha só Com E sem o LUT Já ficou outra imagem Praticamente pronto E daí a gente tem O Blue and Glare Que ele dá aquele efeito Meio esfumaçado Nas luzes Vai dar para ver Bem isso Tanto aqui Quanto nessa luzinha De reflexo Do carro aqui Eu vou ativar Para a gente ver Olha só que legal Está vendo O que acontece Esse estouro Da luz Quando ela ultrapassa Assim E aqui a gente consegue Ver isso bem Nos Highlights É onde a gente consegue ver Olha só como é que está aqui Eu vou desligar Fica aquela coisa Meio dura ali E daí Fica um borradinho Fica bem bonito Então ativei o Blue and Glare Então ativei o Blue and Glare E é basicamente isso Se a gente quisesse Por exemplo Deixar a imagem Com mais nitidez Ou menos nitidez A gente também poderia Adicionar esse Sharpening Blurring Aqui Como é que funciona isso Se eu aumentar o Blur Radial Aqui eu vou botar 5 Olha só Ela fica toda borrada Eu não sei se você consegue Perceber isso aí Mas está vendo Está toda borrada O por padrão Vem 1,33 Que é o normal E se de repente Eu queria um pouquinho Mais de nitidez Eu venho aqui em Sharpening Amount 2, 3, 4, 5 Olha só como ficou Bem mais vivo Só cuida Que isso estraga a imagem Porque as fotos De verdade Elas não são tão sharp Quando você vê um render Muito nítido Você percebe que é render Então é bonito mesmo Na verdade Deixar isso aqui Como estava 1 Talvez no máximo 2 ou 1,5 Eu não gosto de mexer nisso Então eu vou deixar Exatamente assim Principalmente Porque eu geralmente Renderizo em alta Mas as vezes Você precisa de mais nitidez Porque está renderizando Num tamanho menor Como esse por exemplo 1000 pixels só Então as vezes Vale a pena você ligar O Amount aqui E colocar 2 aqui 2,5 Não 2 É mais que o suficiente E daí olha só Esse é o resultado final Que tivemos Simplesmente mexendo Na pós-produção Do Corona Eu vou salvar Agora essa imagem aqui A gente tem um antes E agora eu vou salvar Aqui um depois Para a gente poder colocar Lado a lado Salvar Ok E dessa maneira A gente comparar Uma imagem Com a outra Vamos lá É gente Então eu abri agora As duas imagens Que a gente tem aqui Para comparar Olha como ficou muito mais Foto realista Depois que a gente Usou a pós-produção Do Corona Enquanto antes A gente tinha uma imagem Que estava entregando Muito que era 3D Né? É isso aí gente Eu espero que vocês Tenham gostado Dessas dicas de pós-produção Aqui Se gostou Comenta aqui Eu quero saber se você Vai começar a aplicar isso Na verdade o que eu quero saber É o seguinte Você já usava a pós-produção Do Corona? Melhor Vou refazer a pergunta Você começava fazendo A pós-produção Pelo LUT Ou você começava Pelo Tone Mapping Por onde que você Costumava fazer isso? Você usa a técnica Que eu mostrei aqui Ou fazia diferente? Ah eu quero saber Isso de você Coloca aqui nos comentários Aproveita E se você gostou Desse vídeo Dá o seu like aqui E também Não se esquece De se inscrever no canal Beleza gente? Ai 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 Vamos lá Que a gente tem Muitos vídeos Para produzir aqui Para você Então Para não perder nadinha Você já está inscrito Está tudo certo Até o próximo vídeo O próximo tutorial Aqui desse canal Valeu gente Dá-lhe render! Tchau Tchau Tchau